A CIDADE NO BRASIL 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 O filho dizia, culpa sua pai, eu não pedi para ter aula, agora nem eu, e nem você pai, pode ter aula com o chefe da mesquita. E a mesquita era pequena, o que o imã Nassai fazia? Ficava fora da mesquita, no muro aqui, na porta da mesquita e escutava o hadis. É notável, a palavra do filho é notável. Acabou, foi embora. Depois, o imã Nassai, al-raha, escreveu dois livros, a Sunan al-Kuburah, e a Sunan al-Sughurah, dois livros. A grande Sunan, ele juntou todos os hadis que escutou, de todos os chefe dele. Ele mostrou para um amigo, um governante lá no Iraque, para falar para ele, tudo que está aqui a saber, cê tem por cento? Ele disse, não, aqui não vai. O amigo, o príncipe, então, disse o seguinte, Então, resumo, eu quero só um livro, que só tem o que é hadis. Bom, daí eu mando imprimir. E nesse livro chamado Sunan, que nós temos hoje, chamado A Sunan al-Sughurah, está escrito lá o hadis. Bab, cada capítulo tal, E aí, da nossa reportagem, falhan, 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 e tem ele disse. E eu ouvi disse, o mal-chalko, o mal-chalko. Ya Allah. Ele disse, eu escutei esse hadis, de trase de porta, do Cheikh al-chalko. More de histórias. Esse imã Nassai, rakhmado tubai halei. Eu me sujeitei querendo aprender Depois Allah, com o tempo, me exaltou As pessoas aprendendo comigo Teve uma grande fitrante Uma grande guerra lá no Iraque Não sei quando o Iraque teve em paz No Iraque, na Síria, em todos os países muçulmanos Destruíram Basra, foi todo mundo embora Botaram você, você vai ser o Wali Basra Botaram o governante, você vai ser o Wala É responsável para fazer Basra nascer de novo O que eu vou fazer? Teve guerra aqui, ninguém quer ficar aqui Para o Brasil Vala, em Baghdadi Imama Nasa'i Ele é que o Guiz lá Traz ele para Basra Toda mudou que talai Baghdadi Vem moratim Basra E foi o que fez Botaram o Imama Nasa'i, Rحمatullah Para ser o Cheikh, o Mufti, o Imam de Basra Todo mundo Reconstruiu então Basra Depois de ser destruída Com quem? Com um aluno Que escutava atrás da porta Imama Nasa'i Que faleceu no ano 303 da Hijra No chão Essa é a lembrança que eu quis lembrar Hoje eu nem sei o que isso tem a ver com o Ramadão De verdade, não tem nada a ver com o Ramadão Mas tem a fayda Que a pessoa Essa é a história pode não ter a ver com o Ramadão O Ramadão, o jejum Não tem nada a ver Mas mostra que a pessoa Ela procura o conhecimento Procura o aprendizado Mesmo que seja atrás da porta E que quem se desprende E que quem se sujeita Por causa de aprender Deus vai levantar ele E vai fazer as pessoas procurarem o conhecimento com ele Na cam transucação Isso é um hip- Municipal E tudo isso O prefiro Ele tem quatro pais Ameen Ameen Artei Ameen Aqui é o que é ...